Agora os personagens para nós investimos aqui em Sankseye Awakening, nesse vídeo gostaria de dar sugestões para vocês quais são os melhores upskills, quais são os personagens que você vai procurar no mercado Arena de Honra, trocar suas geminhas para pegar upskills lá na troca limitada e o que sobrar de Livro Azul, quem são os melhores investimentos na minha avaliação atualmente no Meta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney, de Sankseye Awakening e bora! Então são 3 tópicos aqui como vocês podem ver e tem uma lista aqui de mais de 10 personagens, qualidade de sugestões caso vocês ainda tem muitos personagens para upar ou ainda não está upado todos esses personagens, pô dá uma olhada com carinho nesses personagens e eles vão ser um diferencial para vocês no PVP. Ah, eu não tenho personagem de tudo 5, pô, às vezes a gente não tem porque não quer, né, porque o jogo está oferecendo aí algumas possibilidades para nós termos personagens de tudo 5. Vamos começar então pela troca limitada, obviamente isso vai ser moroso, até ter todos os personagens de tudo 5, igual na troca limitada nós conseguimos 4 upskills, né, baratinho aqui, custando 100 gemas por mês ou até menos. Eu não lembro com que frequência se está vindo quinzenal ou se está vindo semanal isso daqui, mas independente. O Ney, quais são as melhores opções de volume de habilidade atualmente aqui nessa rotação? No Meta. Cano de Gêmeos, sem comentário, o Cano de Gêmeos, deixa ele 1,555, cara, ele vai ficar da hora, o meu já está quase ficando 3,555 aí, meu Cano de Gêmeos. Ele, com certeza, já é um personagem quebradinho no jogo, ele dá para ser um SS com investimento de livros azuis e não verde, então, só deixa essa recomendação, deixa o seu Cano top. Ele é um personagem muito AP no Meta e eu não vejo ele saindo tão cedo no Meta, né, vai vir o Shura que vai lá o revive dele aí em breve, mas eu acho que o Shura não tira o Cano, eu acho que o Cano vai ser ainda melhor do que o Shura no Meta, inclusive, né. Mas vamos ver quando chegar aí o Meta do Shura Divino que vai ser nas próximas semanas. O próximo que eu posso dizer aqui para vocês é o Shun MM, tá, Shun do Mundo dos Mortos. Hoje é o curandeiro mais utilizado que eu vejo no PvP, no PvE depende, né, da onde que você vai utilizar, mas ele ainda é útil por causa que, embora ele só fica lá curando, mas ele é multiuso, você pode passar a sua assombração que é como se fosse o efeito adicional dele. Ah, vou aumentar o dano, dar duplo ataque para alguém, é como se ele estivesse causando dano. Vou reforçar o veneno do Abafo, é como se ele estivesse aplicando veneno, porque é graças ao Shun MM, sacou isso por isso da coisa? Então o Shun MM, com certeza, é uma das melhores opções de suporte ao Cano de DPS. Então aqui, depois já tem o Shun, já tem o Shun 1455, né, que a meta do Shun é 1455. Já tem o Cano aí, pelo menos, os 3555. Ah, quero um novo personagem. O que você recomendaria? Shun Sapuri, ele está nos próximos meses, contado aí no início, na minha avaliação, no meu chute, nos primeiros meses aí, talvez até março, o Shun Sapuri tem o seu Cloth Repair chegando. Ele é interessante aí você deixar ele 1555, não, 154 talvez, depois 155, depois você vai upando o terceiro skill dele. E pelo menos, né, atualmente a gente não está utilizando tanto assim, talvez com o CR dele, a gente não sabe com qual skill vai ser o CR dele. Mas o Shun ainda, ele é muito foda no meta, por ele ter o seu revive, por ele ajudar a tankar na rodada 1, você não levar hit skill tão fácil na rodada 1, então ele é um personagem muito da hora mesmo. E além de ficar protegendo alguma unidade aliada muito importante na luta. Ok, vamos agora para o próximo que eu posso dizer aqui para vocês, o Yaku de Garuda. O Yaku de Garuda, ele não precisa de tanta skill, tá? Você pode deixar ele tudo 5, que ele não vai ter um dano legal e tal, o acento de status dele sempre permanece o mesmo. Então o Yaku de Garuda é mais para você só despertar ele 1, 2, 1, 2, né, se você não tem cópias dele. Então só para falar que o Yaku com despertar da armadura é muito OP, um dos menores controles do jogo. Eu não vou colocar o Camus Divino aqui nessa lista, que é um dos melhores controles do jogo também, então o Camus fica opcional para você investir nele ou não com livros azuis, mas o Yaku dá para você investir com baixíssimo custo, talvez você nem precise comprar o volume de habilidade dele aqui. E por fim, o Shun Divino, que é um outro personagem também fantástico aí no game. Obviamente todos com despertar da armadura aqui, tá? Que são fantásticos, tem um despertar da armadura, tem um downgrade muito bom, muito tenso, né? Então, o Shun Divino, ele é mais peculiar, é mais para aqueles com bios, ah, eu preciso de jogar só que o meu personagem é papel. Ele dá uma sobrevivência aí bem da hora, se você já tiver o Shun Divino pado, melhor ainda. Ele com... o Shun Divino, ele não estará aqui, porque ele é um custo muito elevado, e a gente não sabe aí se o Shun Divino vai nerfar ele, porque o Shun Divino, para quem viu minha gameplay, ele não estava destruindo os Shields, né? E eu achei isso muito estranho, na tradução tá, mas vamos ver se é bug ou não. Mas Shun Divino é um personagem muito caro, eu não recomendaria gastar muitas gemas nele aqui, tá certo? E seria isso. E por fim, seria esses personagens. Outros eu não acho tão interessantes, só fica um asterisco para o Milo, porque ele também tá contado aí, na minha avaliação, que no primeiro semestre de 2023, ele deve receber junto aí com o Shun Sapporo. Eu acho que até março, Shun Sapporo e o Miro Divino recebem o Clofri Pest, porque o Miro Divino também é bem carinho, né? Então por isso que ele tá bem lá atrás nesse quesito. O Kano também, ele é bem caro, mas o Kano é Kano, né? Então ele é um dos melhores personagens do jogo, enfim. Indo aqui, então, para o mercado da Arena de Honra, aqui, todos os personagens que tem lá no volume de habilidade por 25 gemas, vale a pena você comprar aqui, para você economizar gemas também na sua conta, beleza? Além disso, eu acho prioritário você pegar aqui os SS, só porque é 2 upskill e tal, e aqui a gente não tem tantas opções hoje no metagame, tá certo? O Wicked Divino é interessante, caso você ainda tá começando o jogo, ele é muito bom pra boss, ele só precisa do skill 4, nível 5 e acabou, não precisa mais mexer nele, mas ele só pra PVE. Dos SS, o único que vale a pena atualmente é a Atena, a Rags você deu uma meio flop, mas são personagens, né, que é muito caro de investir, se algum momento você quiser investir e jogar com eles, vai precisar, mas fica opcional. Mas Atena, com certeza, Atena tem que ser prioridade. Outros que eu posso citar aqui que tem pra vocês pegarem, é o Shun MM, se eu não me engano, ele tá aqui, agora não tô com todas as rotações de cabeça, que o Ayakos, né, só precisa de 2 upskill, mas se você quiser melhorar mais ele ainda, mas não recomendaria tanto, já que não precisa de tanta upskill assim também, beleza? O Shun Divino tá aqui, aqui é o que eu pegaria do Shurinho Divino, vai demorar 25 anos talvez, cruza os dedos pra vir cópia dele nas Sumos, né, que todos aqui também podem vir cópias nas Sumos, Shurinho Divino eu já pegaria aqui também, e o Orfeu também eu pegaria o skill dele aqui do Orfeu, pra deixar o Orfeu aí 152, 1515, que é a meta aí também do Orfeu. Outro que eu pegaria aqui é a Saori, Saori Curandeira, 1512, né, já é a meta dela, e depois você vai upando aí a Saori, e esse seria aqui as minhas recomendações pra vocês, se vocês gostam de algum outro personagem e tal, ah, eu quero a Afrodite porque eu quero o Sasha, beleza, mas é bem pontual. Uma Saori, ela é muito mais game change, um Orfeu é mais game change, né, ou né, o que que é game change? Mais oportuno de ser jogado, né, mais fácil colocar ele em várias formações, é mais fácil jogar com ele no meta. Então Saori, Orfeu e Atena são top aqui, lembrando que dá pra pegar 8 up skills por mês aqui, sendo que os SS contam como 2, né. Então aqui eu já dei a Atena, Saori, Orfeu e Shurinho, já contou 5, sobrou 3 pontinhos aí pra vocês, que podem pegar aí como 1 SS ou 3 up skills que vocês acharem interessante. Agora falando de investimento de livros azuis, né, que é o que mais pesa, mas aproveita esse momento também, pô, você deu aquele like, galera, deixou aquela moral? Pô, gostaria muito que você desse essa oportunidade, e se ainda não é inscrito no canal, fica aí o convite, se inscreva aí no canal, são 2 vídeos diariamente, ou 14 semanais, tá? Então é muito vídeo, talvez você possa estar perdendo algum vídeo aí também, que inclusive tem a playlist na descrição de todos os últimos vídeos postados, né. Você achou, eu acho que eu só vi 2 vídeos hoje, de 3 dias passados na semana, onde então postou foi 6, né, algum vídeo eu boiei. Dá pra olhar lá, quem sabe o título possa te interessar. Então, falando aqui dos personagens que nós temos, de S, com certeza, Comandante Pandora, uma das personagens mais quebradas hoje no jogo, e ela é muito barata, né, 1, 5, 1, 2, você já começa a jogar com ela, e depois vai tentando deixar ela 1, 5, 5, ok? Então, Comandante Pandora, vale muito a pena você correr atrás dela. Outro que vale muito a pena você pegar aqui, é o Albáfrica, personagem que é o antimetal, melhor antimetal de cura, enquanto o meta de cura for forte, o Albáfrica vai ser essencial, e fora que ele comba com cura, então, se você gosta de utilizar o Comandanteiro, Hipnos, Saori, Odisseus, o Albáfrica comba muito com esses personagens de cura, não sabemos quanto que virá outro personagem de cura para o meta, mas o Albáfrica comba muito. E a gente sabe que o meta de cura está bem forte, então o Albáfrica, ele enfraquece o inimigo, fazendo com que você tenha uma cura mais eficaz, e prejudica a cura do inimigo também, beleza? E fora que ele causa dano passivamente com o cagramento, é o Albáfrica, né, um dos melhores personagens do jogo. Outro aqui também é o Doku, um dos melhores geradores de energia, mas ele não é somente gerador de energia, ele também tem a build de sangramento, que você tem que deixar aqui na skill 3, tá, para ele ativar o sangramento, dá dois ataques básicos, o mesmo alvo, aplica sangramento e ataca quem tem sangramento, ele ativa aí a build sangramento dele, como é com o Albáfrica, que eu já citei aqui para vocês, o Albáfrica recomendado dele é 1, 4, 5, não, 3, 4, 5, 1, 16 livros, tá, no Albáfrica. O Doku, ele precisa do buffing de preferência, level 5, e aqui, para gerar energia, né, é nível 4. Então, o Doku, para ficar top, 19 livros azuis, tá certo? E ele, além de gerar energia passivamente, pode ser controlado, ele vai gerar energia, ele tem esse buffing, que tem uns combos muito fortes, né, tem um combo aí, eu trouxe do Oneiros para vocês, combo de Doku mais Oneiros, Doku mais Kano, que eu já tenho aí no canal também, Doku mais Orfeu, então são três personagens do meta, que o Doku favorece, fora outros combos, que ele pode buffar também, e a build de sugramento, que existe graças a ele, né, já que ele é o principal personagem, da build de sugramento, a Bafrica, a Shurisapuri, né, combinam muito aí, com o Doku divino, então, ele é um investimento hoje, muito importante de se ter. E, para fechar aqui, do, dos nossos personagens, roubadinho, o Sukio, né, o Sukio é caro, é 36 livros, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, tá, mas a gente está falando, dos melhores, atacantes, atuais, do jogo, junto com o Kano de Gêmeos, é um personagem, muito mais barato, o Sukio também, ele tem aquela, periculosidade, muito alta, ele é como se fosse, uma SES disfarçada, embora ele seja, muito mais papel, muito mais vulnerável, que o Kano, o DPS dele, é o mais assustador, atualmente do jogo, e, por isso que o Sukio, é um investimento, que é bom, é bom, ele tem que ter, uma certa cautela, para jogar, por ele não circular, então ele tem, essa Zika aí nele, mas ele é um personagem, bem interessante, tá certo, e para fechar, vamos falar dos SS, dos SS, eu já disse para vocês, né, que temos aí, o Athena, não recomendo, gastar o nível azul dela, recomendo você, ficar comprando o upskill dela, e cruzar os dedos, para vir cópia dela, ela joga com, baixo upskill, mas, obviamente, quando você deixar, esse aqui nível 5, vai ficar up, garantir a imortalidade dela, mas hoje, Artemis, eu acho que é um bom investimento, um 5, um 5, tá na Artemis, seriam 40 livros, é muita coisa, mas ela oferece, simplesmente, a build mais forte do game, que é a build Tapinha, é uma build muito quebrada, não são todas as comps, que conseguem enfrentar aí, a build Tapinha, e por isso que ela vale, muito a pena, o Hypnose também, hoje, o Hypnose, ele é um excelente anti-meta, tá, porque temos muitos personagens, atacando passivamente, fora da sua ação, então, quando esses personagens, fugirem do meta, que, tá difícil, ainda mais, a gente tá vindo, vai receber um meta aí, de Shura, por exemplo, né, e vai saber, quanto que vai vir, outros personagens aí, o Hypnose tá muito forte, atualmente no meta, eu recomendo o Hypnose, 1-1-5-4, que seriam 36 livros, se eu não me engano, é 32, 32, né, mas já dá pra começar, jogar com ele, despertado, 1-1-4-4, tá, e seria aí, o Hypnose, hoje, ele é mais como anti-meta, ele prejudica muitos, os inimigos, mas ele fica como, uma build de cura e dano, então, é bem interessante também, o Hypnose, que ele reforça aí, um pouquinho da cura, e causa um dano aí, no inimigo, além de controlar o inimigo, outro aqui, é o Alune, então, já fecha aí, o trio DPS, ideal pra sua conta de investimento, cano, volume de habilidade, o Sukiô, e o Alune, o Alune sai muito mais caro, né, então, talvez você possa priorizar o Sukiô, e também, o cano, mas é sempre bom, 3 ou 4 atacantes aí, na conta, né, porque, algum deles pode ser banido também, mas o Alune, ele tem aquela, coisa absurda, de 1 de energia, 1 kill, se o inimigo estiver vulnerável, sem proteção, tem a simbiose dele, tem a invisibilidade dele, tem o shield, que ele fica recuperando, o vídeo, com troca de vidro, então, é um personagem, muito AP, hoje, no meta, e ele precisa estar bem, upado, pra, causar um dano absurdo, porque, isso aqui, aumenta muito o dano dele, que ele tem um dano muito absurdo, isso aqui também, é, legal, ter bem upado, né, pra você, poder usar mais build, o meu, como é nível 4, às vezes, eu uso 3 personagens, com duplo turno, ele não fica possuído, na roda da 1, aluno possuído, na roda da 1, é um divisor de águas, pra vitória, né, se ele ficar possuído, e o inimigo tiver, alguém vulnerável, ele já vai dar kill, build do aluno, 1545, né, se não me engano, vai dar 52 livros, é um personagem, muito caro, mas é um personagem, que vale a pena aí, pelo menos, ele está na pool, então, você poderá pegar, algumas cópias dele, também, então, esses seriam os melhores, esses para investimento, de livros atualmente, gostaria de colocar, só um, asterisco aqui, Persephone, né, ela ajuda a tankar, então, depende muito aí, do seu time, ela é boa, para quem gosta de cura, também, e depende do meta, para ela ser mais eficaz, ou não, né, depende aí, se vai ter muito multi-higgs, ou não, então, é um personagem, que pode vir, e voltar no meta, mas, se você tiver upado, a Persephone, ela pode aparecer, oportunamente, aí no meta, temos o Oxeus, que é um personagem, que dá para usar, uma vida de barata, 1, 3, 2, 1, despertado, ele já consegue, fazer um leque, aí, de, de ativação, de habilidades, muito interessante, vai perder, praticamente, só o revive, mas, vai ter o veneno, ricochete, choque, e tratamento, é um personagem, que vale a pena, você gastar, pouquíssimos livros, nele, você vai gastar, é, 8 livros, né, um personagem, bem barato, de investir, para ter essa build, e para ter, o, a ressurreição, você vai gastar, 1, 5, 2, 1, que vai ser, 22 livros, aí, é um personagem, bem da hora, despertado, e a Sasha, que traz, uma oportunidade, de combos, bem interessante, para a sua conta, ela não traz, a melhor build, né, que é a do brilho, mas, ela reforça, a build do brilho, da Artemis, mas, ela oferece, alguns combos, que você pode gostar, de jogar, ela é uma personagem, essencial, oferece alguns combos, interessantes, principalmente, com yoga dourado, mas, ela é muito pontual, tá, e, seria isso, é mais uma personagem, divertida, do que um personagem, top player, eu diria, né, a Sasha, você pode fazer, uns combos criativos, que pode, arregaçar, o inimigo, e é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito, que vocês tenham curtido, se vocês mudariam, alguém, não acrescentar mais, mudaria alguém, ah, eu tiraria aí, por exemplo, o Alonio, para colocar o Tanatos, tiraria aí, por exemplo, o, sei lá, o, o, como fala, o Shun Divino, para colocar, outro personagem, lá no, no Balzinho, o Acrescitaria, lá no Mercado Arena, de Honra, tais personagens, que é mais da hora, já que ficou, três, upskill pendente, comenta aí, gostaria de saber de vocês, e, nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma